Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Ai que maldade cara, isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tenho nem Ari. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack, após suas coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muito os Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tiba blackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tá de boas, por enquanto. Tá de boas, por enquanto. Mas não consigo dialogar. Oi. Tenho. Não consigo sair daqui. Oi. 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 Olha o reino da dona. Morreu, 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 morreu! Não mata os caras! Música O que é que você com a literária? Música 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 O que você está com a trama? Serio? O que você está com a trama? E aí Amazing Here's a shot To level 1000 Beautiful I know you told your friend you're not okay And tell me why it's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay I guess you're trying to stay I guess I'm smiling until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, yeah, yeah I see you Oh! Acho que tirou print, hein? Meu amigo! Clipa isso! Caralho, eu tava com 8k de vida, velho Eu sei que bateu menos de 1k, mano e aí eu peguei o mas pega o ponto do grid sim ele só não dá lute mas contou o bagulho e quanto ponto é pelo menos tá bom tá bugado o joão o que que acontece ele tem dois bosses tem o invulnerável e o vulnerável e o que tá gostado é o invulnerável e aí tá bugado do lute mas ele tá contando para o bônus também o bônus tá dando pelo menos que é importante eu não consigo atender gente eu dropei can drop 3 times oh oh sim eu tenho mais cataclinks e mais mace sim sim verdade verdade uuuuuh que vai dropar você não vai ter merda cala boca rapaziada se liga só se liga só quem achamos aqui de e evil eye olha o bichão olha o tanto de bicho rapaziada e deve o ai olha só rapaziada e das matamos aqui só precisa matar 5 dele vós nem meses em rapaziada olha que coisa legal evil eye olha lá o coisarada óbvio holder shield tá lá boss hunters rapaziada o boss que o mano feira show o Tchau, tchau. E aí Dropei, dropei Dropei aqui, veio o... O realmente já é derropei E é um Vai dar certo cara, confia Vai dar certo cara Fui Fui porra, falei com cê Cezinha, que o nóis é sortudo cara Fecha comigo Cezinha Falei cara Eu não vou fragar ainda, fica ainda Cadê, cadê o cu? Dropei não viu, dropei não O K9 que dropou não foi? Ah não, foi eu Ai ai, o lance ta garantido do mês inteiro viu rapaziada Oh, dropou o Great Shield também ah Esse Great Shield eu vou dar de presente pra mandeis Tá vem aqui, vem aqui vocês dois, envolve aqui pra ver se eu vou cair em cima do PC Tá vendo? Mano eu achei que eu ia conseguir entrar livre Viu O bug foi esse Mano, o lance que eu to Mano O bug foi esse Tá ligado? Quando eu dei esse passo pro lado a minha barriga mano Deu um frio na barriga aqui viu E 80 Thio Só outra e anna Inderível Dewi Isso, 25, mapa 이상 de Daí 3 É Taí 3 Vídeo Tá lá em Transcrição e Legendas Pedro Negri